Platin, você tá bom, Klochnovski? Começando aqui mais um vídeo, então, né, tropa? Tamo vindo ali no aeroporto, né, galera? E eu tô levando aqui minha SMG, né? Só... Ah, não esqueci a máscara. Geralmente eu venho pro aeroporto buscar drop, né, galera? Geralmente eu esqueço a máscara, né? Ó, aqui já dá pra ver certinho, galera. Onde que tá os caras, ó? Tô em cima do drop, aparentemente não tem ninguém. Tô esperando o tanque dar um tiro em alguém. Ali, ó. Beleza? Tava esperando o tanque dar um tiro em alguém, galera, porque se eu tiver nessa altura aqui, o tanque não atira em mim. Então eu tava esperando o tanque atirar em alguém ali pra mim ver mais ou menos onde que o cara tava, né? Ó, aqui minha outra conta morreu, né? Minha conta do Russo. Não lembro se eu tava com alguma coisa, não tava. Vim com a outra... Eu vim com a outra conta aqui, galera, pra mim poder ver onde que tava os carinha, né? E os carinha matavam. Olha aí o pertinência aqui, ó. Eu tenho que ter liberado, liberado, né? Chuva de 15, 15, 15, 15, mais 23, chuva de 15 e... Ah, tira respeito, ó, famaim! Aí finaliza ter liberado, liberado, né? Chuva de 15 e... Morreu com a bosta. Slayer W. Slayer. Era uma vez no Slayer. Obrigado pela SMG, Slayer. Ó, ó, ó. Dou zona aqui do... Dou zona na base do cona aqui do tanque, ó. Já pegaram o drop? Caraca, os caras já pegou o drop? Cadê os caras? Aqui, agora, socorro! Você tem liberado, liberado, na chuva de 15, 15, 15, 16, 16, 16 e 15 de novo. Conta, 15 de novo. Puxou a luz. Toma, morreu com a bosta. Quem não respeitou, ó, famaim! Meu Deus, eu usou o reviver, tomou o... Xique, 13, 13 de novo. Meu Deus, eu vou usar meu reviver também. Oi, platino! Eu tenho o reviver, eu tenho o outro! Platino! Ih, morreu com a bosta. Tinha respeito, ó, famaim! Caraca, surgiu o outro já! Tinha mais dois ali? Meu Deus, de onde foi que apareceu esses platinovos? Eu olhei no report, galera. Só tinha dois. Um que eu matei e tinha esse outro aqui. Agora apareceu mais um que eu não sei de onde. Nossa, os caras levou tudo. Até a minha caveira? Nossa, até a caveira os caras levou, galera. Meu Deus do céu! Ah, não, tá aqui meu loot. É, só não levou a caveira. O machadinho de pedra eles levaram também. Ah, não. Eu tava com uma chave de ferro, né? Mas, enfim. Vamos lá. Bom, galera, eu voltei aqui de novo pra poder fazer... Aproveitar pra fazer a sala de cartão, né? Quando o drop tava ali, eu já aproveitei também pra olhar. E eu vi que a sala roxa aqui tá cheia, né, galera? Na verdade, todas as salas. Então, já vamos aproveitar pra fazer também. Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa sala aqui. E rezar, né, galera? Começar a rezar antes de abrir a porta pra ver se a gente não morre pro tanque. E também pra ver em algum loot que preste, né? Porque aparentemente é só loot ruim, galera. Nessa sala roxa que já vem, ó. Acho que umas 5, 6 vezes aí que eu faço. Opa, veio o corpo de L. Beleza. Vamos fazer um L também. Minha outra conta ali já tá com... Com o level 10, né, galera? Level 5, na verdade. Então, eu já... Ó, veio o raçador de 5, 5, 6. Beleza. Pelo menos isso, né? Então, raçadorzinho 5, 5, 6. Já dá pra mim fazer aqui, ó. Quer dizer, o raçador de 5, 5, 6, não. O corpo de L já dá pra mim fazer o L, hein, troca? Então, já vamos chegar na base e fazer o L. Ó, agora eu tava indo pra base aqui. E olha só, ó. A surpresinha. O tanque lá da casa do caramba me matou aqui, ó. Ó, ele tá me atirando ainda. Olha, ele vai me finalizar ainda. Filha da mãe. Caraca, galera. Vai me finalizar mesmo. Mas não é possível. Olha a distância que eu tô, tropa. A rampinha que eu fiz lá, ó. Lá daquela rampinha ali, galera. Que eu fiquei naquela altura que eu tava na hora do drop. Então, a minha base é no morro. Olha pra cima essa parada aqui, ó. Aí você vai pulando igual a gazela saltitante pra não fazer barulho, né? Não mostrar os pezinhos pra ele. E toma, tramontina na testa do platina. Ah, não tinha nada. Eu acho que eu tava esperando eu matar ele. Porque daí se você deixa alguém te matar, galera, você consegue dar liberação de novo, né? Bom, voltei aqui na base, galera. Já vim buscar umas bombas. Ó, tantinho de pau que eu já tenho ali, galera. E as forjas, 24 horas ligadas, ó. Lá onde eu tava, galera, que eu acabei de dar liberação ali, eu coloquei uma cama e dei liberação pra pegar a foma, né, galera? Tem outra base boost, tropa. É isso mesmo. Mais uma base boost. Não dá... Vamos nascer aqui, então. Olha aí, ó. Outra base boost, galera. Aparentemente, você olha assim, parece que é uma base de player, né, galera? Só que daí eu olhei que tava em decay, né? Depois eu dei umas bugadas de mira pra ver se tava... Se era realmente a base de player ou se era a base de boost, em tropa. E daí eu vi que era a base boost, né? A base do próprio jogo. Eu não vou nem gastar bomba nisso aqui. Vamos radar no cutelo mesmo. Beleza. O rinco vai quebrar meu cutelinho, né? Vamos quebrar aqui. Aqui não tem nada. Aqui eu acho que é a entrada da base, né? Vamos quebrar do lado de cá agora. Aqui só tem forja. Mas cadê o gabinete? Será que tá ali em cima? Ah, tá na parte de cima. Tem outra porta aqui em cima, ó. O segundo andar tá aqui. Ali, ó. O gabinete tá ali, tropa. Vou usar a bomba minha aqui, galera, que eu tô meio com pressa. Porque tem uma outra base ali e o cara tá off. Agora eu vou aproveitar pra radar ele, né? Ali só tem um baú. Aparentemente não vai ter nada aqui. É, não tem nada mesmo. Como é... Quando é base boost, não tem nada assim, tropa. Só tem loot quando é aqueles outros tipos de baú, né? Beleza, explodiu. Ah, mano. Ó, o gabinete ali. Vou colocar mais no assoalho. Daí quebrou assoalho e já caiu o luxo lá embaixo, né? Vai sobrar bomba ainda. Eu achei que era a base player. E eu só tive... Bom, na verdade eu já sabia que era a base boost, né? Eu só não tinha certeza. Prontinho. Aí, ó. Madeira... A pedra não precisa mais levar, né? Mas eu vou levar um pouquinho igual. Vou levar aí tudo logo. Vou levar um pouquinho coisa nenhuma. Ó, mais um K de peça. Bom, galera. Eu já vou aproveitar. Eu vou farmar a rua. Eu tô aqui perto da tradezone. O que eu vou fazer? Já vou passar na tradezone. Eu tô com um K de peça, ó. Vou acabar logo com esse cutelo. E vou aproveitar e vou lá... Vou farmando rua. Até chegar perto da tradezone. Chegar ali no rumo da tradezone, eu vou lá e compro o raçador 762, né? Colocar o gabinete. Acho que dá uma hipada na base. Pra gente poder sair, né, galera? Eu não vou usar combustível pra poder sair. Apesar que eu tô com combustível full. Vou quebrar mais mesmo. Só onde tá o... Vou quebrar logo tudo. Vou ir pra logo tudo, logo a base. Porque daí... Ó, o Pratinoz aqui andando de moto, barulhento aqui, ó. Pra avisar a mulher que tá chegando, né? Porque se não chega lá, encontra o amante. Daí ferrou tudo. Pratinoz! Então vamos lá. Acelera, bem. Acelera muito. Vamos farmando aqui até lá, galera. E vamos comprando, então, o nosso rastreador, né? Já cheguei aqui, galera, pra comprar o rastreador. Aqui, ó. Acabou de resetar a trade... Não, já resetou aquela hora, né? Ninguém comprou ainda, graças a Deus. O meu medo era chegar aqui e alguém ter comprado, né, galera? Aí ferrou tudo. Nesse mapa aqui, eu ainda não sei qual que é qual, né? Onde que tá as salas. Será que é nesse aqui? Tomara que seja. É, nesse aqui, boa. Beleza, vambora. Agora acelera, porque nós já estamos aqui com 22, né? Com 30 já começa a tomar radiação, galera. Você começa a morrer, né? Beleza, é plano H0 aqui. Vamos usar o planador, galera, porque o quanto mais rápido nós saímos daqui, melhor. Não posso perder muita vida, porque senão... Nossa, olha a distância que eu tô aqui, ó. Olha ali a pontinha ali que o Pratinoz tinha falado, ó. Eu não sabia dessa ponte, não, galera. Na verdade, eu tinha visto ela no mapa, eu nem percebi, né, galera? Aí cheguei aqui na base já, ó. Vamos aproveitar e fazer o nosso muro agora, né, galera? O muro não pode ficar... Ah, aqui tem que ficar colado. Só a do meio eu acho que não fica colada, né? Começar a se preparar pro final, né, galera? O do servidor, né? Já logo, logo cai a medalha. Falta 10 horas, mais ou menos, pra cair a medalha, 11 horas. Pra quem não sabe, tropa, quem é iniciante no jogo aí, no servidor Fúria, igual a esse que eu tô jogando aqui, a medalha cai com 28 horas, tá? Exatamente 28 horas. Não é 28 horas e 1 minuto. Quando é 28 horas exatas, aí o drop da medalha cai. E geralmente cai aqui no aeroporto, né, galera? Como eu sempre falo pra vocês, por isso que quando eu jogo nesse mapa aqui, eu só faço base aqui, galera. Não faço base em outro lugar. Agora, aparentemente, depois do vídeo, né, galera? O primeiro vídeo que eu postei desse... desse servidor, lógico que vai ter bastante base nesse local agora, né, galera? Então, quem chegar primeiro, quem entrar primeiro no servidor, faz o seguinte, galera. Faz a base, faz o quadradinho onde vai ser a sua base e enche de gabinete em volta. Entra com outra conta, mas sei lá, galera. Faz alguma coisa. Enche de gabinete em volta da sua base. Por quê? Porque os caras vão fazer de tudo pra tirar você daqui, porque é o melhor lugar que tem do mapa, nesse mapa aqui, é o melhor lugar que tem pra você fazer a sua base, tá bom? Só que lembrando, você tem que fazer a sua base e já upar logo, né, troca? Porque você vai ficar muito visado, né? O cara vai querer fazer de tudo pra te raidar pra poder pegar esse lugar de base. Então, você tem que fazer a sua base rapidamente, já encher de gabinete em volta, já upar a sua base ali pra ninguém me te raidar, tá bom? Já upando o máximo que dá aqui pra steel, né? Pra steel. Acabou o steel já. E porta dupla, troca, ó. Porta dupla e a porta dupla também, né? Porta dupla, duas portas e aquela porta dupla, né? Sem ser a porta simples, né, galera? Aquela porta simples não dá pra você usar em parede dupla mais, tá? Aí eu vou colocar o nosso raçadorzinho aqui, né? O bugado, né? Obviamente. Coloca ele no chão e você sobe em cima. Depois coloca ele aqui pra cima. Aqui embaixo você coloca a lareira. Aí, ó, quando começar a aparecer o pezinho, aí você coloca. Pronto. Agora você pode tampar ele aqui de novo. Você consegue acessar ele normalmente. Só que lembrando, você tem que deixar de desligar, tá, troca? Aí, é só colocar aqui de novo. O pôr, pronto. Se o cara quiser explodir o seu raçador, é 12 TNT, bebê. E mais 4 C4 pra poder explodir o gabinete. Bom, galera, aproveitando aqui, ó, como eu falei pra vocês, aqueles caras que vieram no... que foram no drop lá que me mataram, aqui é a base deles, ó. Ó, eu acho que já tentaram raidar eles aqui, pelo jeito. Vou mandar uns bisolhadas, ó. Eles colocaram uma máquina de venda aqui, galera. Eu imaginei que eles tivessem a base aqui, né? Eu peguei e vim aqui olhar pra ver que base que era, né? Pra poder raidar. E aí, cheguei aqui, tinha uma surpresa, né? É a base deles. Olha, é uma base bunker, né? Aparentemente. E por dentro parece estar de steel, galera. Então, não dá pra raidar. Aí, esse aí, ó. Slayer. Slayer, W, sei lá o quê. É os caras que estavam no drop lá, né? E aparentemente, galera, eu acho que eles são os únicos caras que estão aqui no servidor. Porque até agora eu não vi mais ninguém. Não vi ninguém mais indo no drop. Vão ficar conversando na rodada de guerra, né? Mas foi só isso também, galera. Deve ter no máximo umas 20 pessoas E sem falar também, galera, que as pessoas que estão nesse servidor aqui, por exemplo, só nesse servidor, por exemplo, né, galera? Ok, essa aqui dá pra raidar, ó. Vai, parece que tem baú aqui, hein, tropa? Será que tem baú aqui? Vamos ver. Opa, tem baú de arma. Vamos raidar. Vamos voltar lá na base, buscar bomba. E dá ali raid. Bom, já voltei na base, tropa. Vim com a minha arminha aqui, né? Que eu peguei na sala roxa. Ah, mano. Cuidado que explode, Pratinho. Essas TNT aqui já estavam fabricadas, tá, galera? Por isso que eu já trouxe elas. Depois eu vou usar essas três que sobrou, eu vou usar na outra base. Beleza? Ó, o Pratinho está dormindo aqui, ó. O gabinete, beleza? Até hoje o Leste não arrumou esse bug ainda, pelo amor de Deus. Bom, mas nunca vai arrumar também, né, tropa? Porque a capacidade deles é zero, né? De arrumar bug. Não vou matar esse cara não, galera. Opa, roupa de osso. Não vou matar ele. Vou deixar ele dentro da base aí. Vou zoar com ele, galera. Vou fechar esse quadradinho aqui porque eu já vou usar essa base. Vou fazer tipo um jarvan, galera. Vou usar o jarvan deles como o meu jarvan. Ó, uma SMG. Vou fazer essa basezinha deles que eu vou fazer o meu jarvan aqui quando eu for raidar essa base deles. Porque eu já tenho a Rocha, só preciso de uma bazooka, né? Ou uma C4, né, galera? A Rocha eu já tenho, né? A Rocha que é o mais difícil de achar. A bazooka você acha até fácil, mas a Rocha só é mais em drop mesmo, né, galera? Esperando o Avenger também já resetar de novo. O Boris. Daí eu já vou fazer ele também. Com certeza que vem uma bazooka, né, galera? Ou C4 ou bazooka que vem no Avenger. Bastante munição, SMG. Eu vou levar tudo pra baixo isso aqui. Essa roupa minha aqui eu vou deixar aqui nesse jarvanzinho mesmo. Essa roupa que eu tô. Roupa de ferro. E também essa arma aqui, né? Beleza. Nossa, essa parede não precisava ter explodido, né? Não precisa ter quebrado essa parede aqui não, tropa. Agora eu já quebrei a parede. Vou deixar, vou fazer o seguinte. Vou ir pra tudo isso aqui. Vou só trancar o patinolos aqui dentro. Não vou fazer meu jarvan aqui não. Não é que eu for raidar eles aqui, eu... Opa, tem que colocar o teto lá, senão o patinolos sai, né? Pronto, só pra zoar com ele mesmo, galera. Eu vou procurar...